Oi meninas! Aí eu tô toda na maquiadora E falando sério agora, eu vou dar duas dicas Que eu acho que faz muita diferença na maquiagem São duas dicas bem legais Que eu sei que mudou, tipo, desse que eu uso Mudou totalmente a maquiagem Primeiro eu use água termal Ou use água bem gelada antes de colocar A maquiagem E o principal é esse aqui, ó Lift gold, até já tá todo assim meninas! Peraí, não sei, como é que vocês fazem isso? Não sei, não sei fazer Ele é um creme hidratante que eu já uso na minha pele Já faz um tempo, hidrata super a pele E o mais legal, que eu amo É porque ele funciona como primer Palmas pro Lift gold! Regulação do dia Eu preciso fazer Regulação do dia Obrigado.